Queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo com a nossa leitura do Evangelho segundo Mateus, do nosso irmão Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o texto de hoje chama-se Nossas Obras e diz assim Pelos frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se cachos de uva em espinheiros ou figos dos abrulhos, Mateus 7, 16. Nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Por elas, criamos um círculo em que vivemos pensamentos, palavras e ações que por força da lei regem sobre nós, deprimindo-nos ou elevando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente segundo o bem ou o mal em que se estrutura. Não te esqueças de que a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. Não é preciso que a nossa língua se desarticule na exposição desvairada do sofrimento para recebermos a cooperação de nossos vizinhos, porque se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada, a assistência espontânea do próximo vem de imediato ao nosso encontro. Por outro lado, não é necessário o nosso mergulho nas alegações brilhantes do desculpismo para inocentar-nos à frente dos outros, porque se as nossas obras não são recomendáveis, a própria vida na pessoa do nosso semelhante nos relega a transitório abandono a fim de que na consciência purgatorial de nossos próprios erros venhamos a curtir a provação amarga que nos restaurará o equilíbrio à maneira de remédio precioso e salutar. Não ouvi deis que os nossos atos são as legítimas expressões do nosso idioma pessoal no campo do mundo. Faze o bem e a luz sorrirá em tua alegria. Faze o mal e a dor chorará com as tuas lágrimas. Jesus disse Pelos frutos os reconhecerei e consoante os princípios que nos regem a luta as nossas próprias obras falarão por nós à frente da humanidade decretando nossa ascensão ou nossa queda nossa bem-aventurança ou nossa aflição. Reformador Abril de 1956 Queridos irmãos Vamos agora elevar o nosso pensamento e orar a Jesus Senhor muitas graças te damos pelas palavras dos espíritos misericordiosos que tanto nos confortam e instruem em especial em nosso processo de autodescobrimento processo este fundamental para o amadurecimento da consciência ética existente em nós a aquisição de valores que nos proporcionam o senso de liberdade para eleger as experiências que necessitamos vivenciar e a entender que a felicidade é um estado de bem-estar uma luz que se irradia alcançando os outros indivíduos nos tornando agentes do progresso que assim seja Música 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 Música